Música Te conhecer Eu pude acreditar E até me acostumei Com o amor Que eu tinha pra dar Mas o tempo é tão velho Não me deixou falar Falar Vem revelar direito O amor O amor Que eu tinha pra dar Mas o tempo é tão velho Não me deixou falar 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 Eu te amo, então eu te chamo a você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo Mas não sei o que eu sou é, não é, não me deixou falar, falar, nem eu te laquei, falou, falou, que eu tinha pra dar. Não sei o que eu sou é, não me deixou falar, nem eu te laquei, falou, que eu tinha pra dar. Não sei o que eu sou é, não me deixou falar, nem eu te laquei, falou, que eu tinha pra dar. Não sei o que eu sou é, não me deixou falar. Não sei o que eu sou é, não me deixou falar.